Oi gente, hoje eu vou trazer a música do Titã 20 Horó e Sandy Júnior, juntos, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim, espero que todo mundo fique até o final do vídeo, deixa o like e quem não for inscrito se inscreva, é isso aí tá? Vamos lá, espero que todo mundo goste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.